Conecta a Nefac Bem-vindos ao Conecta a Nefac, uma iniciativa que visa tratar de assuntos atuais, bem como assuntos que visam mostrar a melhoria nos negócios e a retomada dos mesmos, neste tempo de pandemia. Sou Roberto Bertamatti, conselheiro da Nefac e diretor de economia da Nefac. Hoje vamos falar da nova lei de recuperação judicial e falência, com o convidado Jaime Petra de Melo Neto, ele que é coordenador jurídico do escritório Marcos Martins Advogados. Jaime, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, espero poder esclarecer alguns pontos interessantes desse projeto de lei que vem mudar a nossa lei de falências que está aí já há 15 anos surtindo efeitos e criando um novo cenário de recuperação econômica, ainda que nos momentos mais complicados de distância. Perfeito. Jaime, quais são as principais mudanças neste projeto de lei? Ele já foi aprovado na Câmara, agora vai para o Senado e depois para a sanção do presidente. E os principais impactos para as novas recuperações judiciais e falências? Esse projeto de lei é um projeto que vem sendo pedido e pleteado por toda a comunidade que estuda recuperação e falência, que trabalha na área há bastante tempo. A lei, embora para termos legais, é bastante nova, 15 anos são pouco, é um tempo curto de vigência, a nossa lei antiga ficou aí mais de 60 anos em vigor. Ainda assim, a nossa nova lei, de acordo com o cenário econômico, ela precisa ser um pouco mais de nano. E as principais mudanças foram oriundas de algumas conversas e embates tidos entre o setor fiscal, o governo em si, a necessidade de arrecadação fiscal, algumas necessidades do credor, principalmente, sempre se acusou, sempre se trouxe que essa lei é uma lei que talvez beneficiasse demais o devedor, e alguns mecanismos que consolidam ideias jurisprudenciais. Então, por exemplo, a gente tem, na parte do governo, a questão de como equalizar o crédito fiscal, que sempre foi um grande problema para a recuperação judicial, com um artigo inteiro, que, aliás, não só um artigo, mas um capítulo muito denso, um artigo que é praticamente um capítulo muito denso sobre o que fazer com crédito fiscal. Nós temos algumas situações de consolidação de posição da jurisprudência, como, por exemplo, a venda integral da empresa durante uma recuperação judicial que não era possível, que era duvidoso, e aquela jurisprudência veio construindo, e algumas questões referentes à melhora ou à mais eficiência na execução de créditos que não estão sujeitos à recuperação judicial. Essas foram algumas das inovações muito importantes, que foram trazidas por essa lei, para o bem ou para o mal, gostam ou não da inovação, mas foram inovações sensíveis e que vai mudar bastante a mecânica a partir do momento em que ela entrar em vigor. Jaime, os créditos trabalhistas de uma empresa em recuperação judicial realmente têm 180 dias aí de suspensão. Haverá, depois desse período, uma retomada das execuções trabalhistas? A nossa lei, do jeito que ela está, eu não vou chamar a lei da antiga, porque ela ainda está aqui em vigor, mas a nossa lei, ela já previa que, com o passado desse período de suspensão, que a gente refere como stay period, usando a linguagem lá do inglês, do mundo dos negócios, passado desse stay period, esse período de suspensão, a nossa lei repetia a execução continuar no juízo de origem, no trabalhista, no cível, eventualmente, ou mesmo nos juízos fiscais. O grande problema é que esse período de 180 dias era um período que, em tese, poderia vir a ser prorrogado por N vezes, dado que se entendia que é uma ideia de que o judiciário colaborava, ou a lentidão do judiciário colaborava por uma eventual ineficiência de algumas recuperações judiciais. Então, era muito comum ter um, dois, três, quatro, cinco, dez recuperações, ou menos dez períodos de suspensão nesse sentido. Com a nova lei, ou menor, com essa proposta de redação, a ideia é de que esse período de suspensão seja prorrogável por mais um período de 180 dias, desde que o devedor não tenha participado, dado causa ao atraso. E, passado esse período, os credores possam também apresentar um plano substitutivo, eventualmente, o que faria com que ainda assim segurasse um pouco mais. Não sendo feito nada disso, a lei silenciou. Mas, como acabou o período de suspensão, não haveria por que não retomar as execuções. Só tem uma coisa muito interessante que esse projeto faz. Ele deixa clara uma posição que era da jurisprudência, de que, mesmo que ocorra toda uma execução no juízo trabalhista, lá na Justiça do Trabalho, quando esse crédito chegar no momento de efetivamente expropriar, de tirar o dinheiro mesmo, pode ser que o juízo da recuperação fale, opa, segura aí, porque tem certo grau de essencialidade, ou ainda estou partilhando o concurso de créditos, enfim. O juízo trabalhista pode ter um efeito, ou menor, o juízo da recuperação pode ter um efeito modificativo na execução trabalhista, eventualmente. Jaime, essa nova legislação aí, que creio que vai ser aprovada, o tratamento do crédito tributário proposto, ele é suficiente para atender ao modelo de recuperação? Nós temos aqui, como eu falei, como eu estava comentando no início, a gente tem aqui um momento de embate, uma questão em que o fisco trouxe os seus interesses, ainda em governos anteriores, esse projeto não está formado agora, não é um projeto de hoje, não é um projeto sobre a reje desse governo específico, ele vem como uma construção ao longo do tempo, mas aqui a gente tem uma ideia de um projeto muito mais adequado, o que já vem sendo praticado para as empresas que não estão em recuperação judicial. E, principalmente, hoje, quando o governo federal gosta muito e tem dado muita ênfase à ideia de transação tributária, o projeto abarca essa ideia, ou seja, a possibilidade de negociar até o limite do negociável, é claro, com o fisco, o abatimento ou uma forma de quitação desse débito existente, desse débito tributário existente, que não faça um grande indentamento no fluxo de dinheiro que vai sobrar na recuperação judicial, a fim de recuperar a empresa, recuperar os empregos, manter a fonte produtora, que são os objetivos principais. Ele previu também uma forma de parcelamento de 120 meses, é suficiente ou não, não sei, é depender de cada situação específica, mas ele trouxe algumas outras coisas bastante interessantes em termos de regulação de prejuízos fiscais ou de aproveitamento de prejuízo fiscal de base negativa da contribuição social sobre lucro líquido. Ele permite que se faça o aproveitamento do prejuízo fiscal, tem um limite, ele está falando aqui globalmente em 30%, tem as suas nuances, é claro, como tudo em tributação, no Brasil tem sempre uma vírgula, sempre alguma obrigação acessória que precisa ser cumprida, mas de toda maneira a gente tem aí, num projeto, uma visão de que a tributação tem que ser ativa no sentido de tentar buscar a recuperação da empresa e não cobrar o crédito tributário. A cobrança de um crédito tributário, efetivamente, se tiver que acontecer, vai ocorrer no outro momento, naquele momento que ninguém, que nenhuma empresa quer chegar, que é o momento da falência. Está na mesma lei, mas é um marco divisório, são índoles diferentes, são situações bastante diferentes. Recuperar a empresa significa, em última análise, recuperar a fonte produtora, ou seja, fazer a economia girar, com isso, recuperando o emprego, recuperando o próprio crédito e esse interesse maior que vai motivar. E parece que as opções tributárias ali dentro agora fazem mais sentido, ainda mais que recentemente a gente teve algumas decisões, alguns embates em que o fisco pedia falência, o fisco foi em cima de um expediente de falência para dar a ver créditos tributários, o que às vezes não é tão adequado assim, já que o fisco tem uma lei de execução fiscal própria, privilegiada e com mecanismos bem mais duros e bem mais efetivos do que, eventualmente, um mecanismo falimento. Tem um outro aspecto, Jaime, que está chamando a atenção. A alienação de uma unidade produtiva isolada foi modificada. Qual a mudança mais significativa e se é efetivamente uma novidade? Pois é, a grande mudança, e que de fato acabou não sendo uma novidade, é que a partir de agora a lei deixou claro que é possível vender a empresa inteira a título de unidade produtiva produtiva isolada, UTI. O efeito disso é que quem adquire uma empresa nessa ideia, um estabelecimento, uma haienda, para usar uma linguagem bem velha, bem antiga, a gente não ouve mais, um goodwill and trust para usar uma linguagem mais moderna, compra isso livre do passado, livre dos ônus que levaram a empresa para aquela situação. Antigamente, ou melhor, até hoje, em vigor, se pegar o texto mais cru da lei, ela está falando que a gente teria que manter alguma fonte de dinheiro na recuperanda, ou seja, a recuperanda tem que se recuperar, e eu venderia uma parte dela a título de UTI, e isso faria o dinheiro, mas eu teria que manter uma certa capacidade de pagamento da recuperanda. Nesse novo, mas isso já vem abrandado pela jurisprudência bastante, e nesse novo texto, nessa nova proposta, além de eu poder vender tudo, o rito de venda, que hoje é um rito de leilão, ainda muito parecido com as licitações públicas, ou seja, faz um edital, convoca, vem lances, propostas, discute, etc., aprova novamente, esse rito também vai poder ser abrandado, também vai poder ser diferenciado. Eu não terei que necessariamente ir para a alienação do que a gente chama de alienação por leilão, e isso é uma grande novidade, mas é uma novidade seguindo já uma tendência velha da jurisprudência. O projeto tem uma definição mais precisa de voto abusivo. Como isso pode impactar na estratégia de recuperação judicial? Uma das grandes questões que sempre foi discutida, por falta de definição legal, inclusive, era se o voto de um credor prevalente numa determinada classe poderia ser considerado como um voto abusivo. É muito comum, por exemplo, que uma empresa tenha tido um único credor bancário, um único credor de classe 2, credor com garantia real. E aí esse banco vinha e entrava lá e dizia, não, na minha visão não tem recuperação para essa empresa, e eu voto não. É uma classe inteira, 100% unanimidade daquela classe rejeitando um plano. E imediatamente o que vinha era uma ação contestando como voto abusivo. A nova lei falou, olha, voto abusivo é aquele que demonstrar um objetivo ilícito do credor. Se o credor achar que a posição negocial é uma posição que não tem sentido e votar negativamente, é lícito, não é abusivo. Então definiu para o bem ou para o mal, ou seja, gostamos ou não gostamos, depende da posição que você, como advogado ou como credor ou como devidor, mas é uma definição. Deu segurança jurídica, finalmente, é um tema que antes era ainda passível de bastante discussão. E você gostaria de fazer algum comentário adicional, algum ponto que chama a atenção? Nós já estamos concluindo esse momento importante e os seus esclarecimentos muito importantes, hein, Jaime? Obrigado. O único comentário que eu gostaria de fazer é que existem uma série de outros pontos importantes dentro dessa mudança, pontos de mecânica relevante, e essa mudança não vai parar. O regime de recuperação durante a pandemia, que é uma lei separada, que é um projeto de lei separada, ele trouxe coisas que já estão sendo pedidas e que deveriam estar encampadas nesse projeto específico, mas não foram. Então a tendência é que teremos novas mudanças para adequar ainda mais a lei. Então é uma modernização constante de uma lei. Talvez nos aproximando do modelo, muito mais do modelo europeu, saindo um pouco do modelo americano, que foi a origem da nossa lei. O Chapter 11 do Código Comercial Americano, que é o nosso modelo de inspiração, começa agora a sofrer influência da lei modelo europeia, que é bem diferente. É uma lei focada no crédito e essa daqui é uma lei focada na empresa. Jaime, muito obrigado pelos excelentes esclarecimentos que você fez sobre essa importante lei de recuperação judicial e falência. Esse foi mais uma entrevista do programa Momento Anefac, com conteúdo novo todas as terças e quintas-feiras. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima. Conecta Anefac